Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar pra vocês de três creminhos bem baratinhos que eu tô usando no meu cabelo e o resultado tá sendo de vinho, tá bom? Eu vim falar pra vocês desses cremes aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó, esses três cremes. Emasterol. Eu tô usando eles no meu cabelo e o meu cabelo tá ficando maravilhoso. Eu tô fazendo hidratação, nutrição e reconstrução com esses creminhos. Esse daqui custou R$7,00, que é maiorzinho. E esse daqui, ó, R$5,00. E esse daqui também R$5,00, que até já acabou. Tava sendo meu queridinho, vou ter que comprar outro. Aí, como eu faço? Eu coloco glicerina com esse amarelinho, ó, e faço uma hidratação no meu cabelo. Glicerina, você encontra na farmácia, e eu faço uma hidratação no meu cabelo e fica maravilhoso. Eu uso esse daqui como nutrição. Eu coloco ou óleo de rícino, ou azeite, ou óleo de coco. No momento, eu só tô tendo óleo de rícino, então eu fiz nutrição com ele e também meu cabelo amou. E reconstrução, eu faço com ele. Eu faço com esse rosinha, ou com gelatina, eu faço, ou com vinagre de maçã. E o resultado também é maravilhoso. Eu tô amando usar esses cremes. Eu uso ele como creme de pentear, eu uso ele como hidratante pra hidratar, eu uso ele como condicionador e como pré-shampoo também. Esses cremes são bons porque eles são multifuncional. Ele serve pra tudo isso que eu falei, pré-shampoo, condicionador, hidratante pra você hidratar, né? E como protetor térmico. Eu uso ele toda vez que eu vou secar no secador. Mesmo que eu use outro creme, eu coloco um pouquinho dele no meu cabelo pra poder secar. E eu sinto que o meu cabelo não fica tão ressecado, não fica tão sem vida. O meu cabelo é muito ruim de pegar brilho. Entendeste? Aí, eu tô amando usar esses cremes, por isso que eu trouxe pra vocês. E uso ele também na versão no borrifador. No borrifador eu vou deixar pra vocês no final do vídeo como eu faço pra fazer a misturinha e usar no meu cabelo, né? Quando eu não quero lavar, quando eu sinto que ele tá limpo e eu só quero dar aquela revitalizada nele, tá certo? Então é isso que eu queria passar pra vocês, né? E se você gostou do meu vídeo, não esquece de deixar aquele joinha pra mim. E se você gostou mais ainda, se inscreve no meu canal, tá bom? Que aí vai vir mais vídeo pra vocês, tá certo? Eu vou trazer mais vidinho, mais receitinha. E é isso, tá bom? Fica com Deus e até a próxima. Beijos! Fica com Deus e até a próxima. 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 Fica com Deus e até a próxima.